Fala galera, aqui é o Bucky, então vamos começar. Galera, no caso aí, o episódio número 9 de Tower of Gods, ou Kamino Toe, queira você assim chamar, vai apresentar aí uma nova técnica de Ban, é isso mesmo, o Fast Skip. No caso aí galera, ele aprende aí em uma luta contra Quanti, e para salvar aí Rachel, ele está utilizando essa técnica. Lembrando a todos que o episódio 9 vai focar aí, no caso, esses 4 personagens, a Rachel, o Quanti, o Ban e também a Androze. No caso aí, Androze tem um plano, e no caso ela ataca os seus colegas de time. No caso do Ban, ele não aceita isso, mas mesmo assim ele é atacado, porque as outras pessoas pensam que ele está aí junto com a Androze. E nesse caso, depois disso, ele tenta achar Rachel, que assim está sendo atacado pelo seu próprio time. E nisso, antes, Ban foi atacado aí por Quanti, quando ele usou aí o Fast Skip. E no caso aí, Quanti diz a Ban, que para ele usar essa técnica, ele salvará Rachel, e o mesmo utiliza essa técnica. E logo após ele salvar Rachel, ele aí tem uma luta contra Quanti, e seria a luta de Ban, Androze versus Quanti. E ele utilizando essa técnica, ele ajuda aí a Androze a finalizar o Quanti. Galera, esse episódio 9 está muito, muito, muito interessante. Eu vou trazer aí sempre, galera, sempre, o episódio em dois vídeos. Eu fiz um vídeo aí recente, aí que fala mais detalhado sobre esse episódio. E esse vídeo, ele é mais resumido, sendo mais rápido e mais objetivo. Mas o foco desse vídeo é falar dessa nova técnica do Ban, que ele aprendeu aí com o Quanti. No caso aí, foi em questão de minutos. Ele aprendeu essa técnica, e vamos estar aí vendo a evolução do nosso protagonista. Então eu conto aí, galera, com o like de todos vocês, 100 likes a meta para esse vídeo. E compartilhe com todos os seus amigos, todos que assistem aí, Camino To, ou então, até mesmo aqueles que não assistem, para assistir. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Como vocês sabem, um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau! Tchau, tchau!